E o governo alemão anunciou neste sábado que prepara um novo plano de ajuda militar à Ucrânia. O valor total é de 3 milhões de dólares, inclui fornecimento de mais de 30 tanques, 20 veículos blindados, 200 drones de vigilância e 4 novos sistemas de defesa aérea. O auxílio também inclui plataformas de lançamentos, mísseis para defesa aérea, 18 canhões e munições.